Se tem uma coisa que eu aprendi na Shein foi peixinchar, minha gente. Essa compra, tipo assim, eu peixinchei muito, muito mesmo. São compras da Live, tipo coisa muito baratinha, que é quase que impossível ser desse valor, mas realmente é. E é na Live da Shein, só que como tudo não é só flores, essas compras demoraram muito, demoraram horrores. Eu jurava até que elas não iam chegar. Depois dessa compra, eu fiz várias outras e já até gravei pra vocês. As compras já chegaram, eu gravei e essa bendita não chegava. Mas finalmente, graças a Deus, pai, ela chegou. E eu vou mostrar agora pra vocês. Oi, minha gente. Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e neste canal dou dicas de comprinhas na internet e faço uns vlogs de vez em quando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Deixa eu contar pra vocês o enredo dessa história, dessa comprinha, minha gente. Eu comprei ela antes do Remessa Conforme. Pra vocês terem, tipo assim, uma noção do tempo que ela demorou. Foi antes do Remessa Conforme e eu fui taxada nelas. Tava naquela época que tudo tava sendo taxado na alfândega. E eu paguei a bendita taxa, mas ela demorou muito tempo na alfândega. Há muito tempo mesmo, não sei por que motivo, mas ela demorou horrores. Inclusive, eu já pedi o reembolso dessa taxa, porque como foi antes do Remessa Conforme, eu tenho o direito de ter o reembolso. Já solicitei lá, já tá meio caminho andado. Acho que daqui pra amanhã já chega o meu reembolso, que eles já confirmaram lá que vão me reembolsar. Eu nem sei se enquanto eu tô gravando esse vídeo eu já fui reembolsada. Mas enfim, vou mostrar pra vocês esses dois pacotes. Eu fui taxada apenas em um, que foi esse grandão aqui. Porém, por mais que ele seja assim grandão, gente, foi só coisa barata. Não tem nada muito caro aqui, não. Essa compra foi menos de R$200. E volto a repetir, foi antes do Remessa Conforme. Não foi agora, tá? Foi antes do Remessa Conforme. E eu fui taxada pela alfândega. De verdade, real, verdadeira. Eu vou começar pelo pacote menor, que é tipo assim, coisas úteis ou inúteis pra alguns. Rasga, rasga, rasga o pacote. Rasga, rasga, rasga o pacote. Quebrou os vidros. Gente, eu comprei muita coisa assim, sabe? As bugiganga nesse aqui. Mas assim, pra mim é útil essas coisas, porque eu sei que eu vou usar muito. Algumas dessas coisas aqui não foram da live. Eu aproveitei que eu ia comprar na live e deixei algumas coisinhas no meu carrinho. Deixa eu ver pelo que eu vou começar. Essa aqui eu acho que vai ser a coisa mais inútil pra vocês. Mas pra mim é útil. E pra quem tem filho, vai achar que isso aqui é muito útil. Crianças, às vezes, dão um trabalhinho pra comer, né? Não sei o de vocês, mas o meu, meu amor, tem hora que é uma luta. Ah, e eu gosto de fazer esses pratinhos, sabe? De bichinhos, com cara de dinossauro, com alguma coisa assim, uns frufuzinhos diferentes. E eu vi esse negocinho aqui, eu não lembro se ele tava na live. Pera aí que eu vou saber agora. Deixa eu olhar o preço que eu paguei nele. Sim, eu comprei na live. Ele é R$16,00 e eu comprei ele por R$5,94. Vem 12 peças. É como se fosse uns garfinhos, sendo que de bichinho. Se eu vejo um desse aqui na minha comida, eu dou um pulo mais tão grande de susto que eu vou ter. Mas no caso do meu filho, ele adora bichinhos. E eu pensei em colocar umas frutinhas aqui em cima, ó. É uns garfinhos mesmo, só pra deixar interessante. É uns garfinhos e aqui em cima, ó, é um negócio pra você furar, dá pra você colocar uma frutinha, algo do tipo. E fica bem legalzinho, né? Fica parecendo que a formiguinha tá levando a frutinha. Gente, eu gostei. Pode ser inútil pra alguém? Pode ser inútil pra alguém. Mas eu achei interessante uma coisa assim diferente, pra ver se instiga ele a comer. Ó, inclusive aqui na frente tem mais ou menos um modelo de como é, ó. Você coloca a frutinha aqui em cima e fica parecendo que a formiga tá carregando a frutinha. Eu gostei. Veio todos aqui, foi os 12. E eu achei bem interessante. Pra isso aqui eu vou dar 9 de 10. Mais uma coisa da série útil ou inútil. Massagiador. Como é que fala? Massagiador... Cabeçador. Dá zero pra mim. Massagiador de quê, meu Deus? Como é que diz? Enfim, pra massagear aqui a cabeça, sabe? Eu sou muito lesa, né? Eu sei. A raiz do cabelo. Não sei como se explica. Mas dizem que isso aqui estimula o crescimento, ajuda na lavagem. Aí eu fui e comprei, né? Deixa eu abrir aqui pra machar pra vocês. Dizem que é muito bom você lavar o cabelo com isso, que estimula o crescimento. E dá uma coceirinha tão boa. Eu achei fofinho. Eu vou ficar usando pra ver se estimula o crescimento mesmo. Eu achei bem fofinho. Eu tinha visto um desse aqui no shopping, eu achei caríssimo. Eu disse, minha gente, como é que alguém paga esse valor num negocinho desse? Aí eu vi lá na Shein, como sempre me salvando, né? E resolvi comprar. O material dele parece ser bem resistente, ó. As cerdas dele, dobra, é bem confortávelzinha, macia. Eu paguei nesse aqui 11 reais. Esse aqui, se eu não me engano, ele não tava na live. Comprei também as minhas tiaras, porque quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou bodybuild fitness. Tô nesse projeto verão, mulher. Vamos lá. Bora lá, galera, mulheres. A autoestima tá em dia. É meu slogan que eu coloco lá sempre que eu vou treinar. Bora, galera, mulheres. Enfim, eu tenho muito cabelo novo. Muito. Muito cabelinho novo aqui, ó. Porque eu também tô tomando uma vitamina pra crescer cabelo. Aí tá crescendo bastante. Aí quando eu vou treinar, ele fica assim, ó. Tchá. Parece que eu levei um choque. Aí eu só gosto de treinar com essas faixas no cabelo. Porque aí segura esses meus cabelinhos novos. E eu comprei uma de cada cor. Olha só. Comprei muitas, muitas mesmo. Nesse kit aqui, eu paguei R$16,00. E vem 10 faixas. A branca, azul, lilás, amarelo, verde, roxo, vermelho, preto, laranja e rosa. Aí vocês pensam, agora ela tem 10 faixas de cores sortidas. Já é o suficiente, né? Não foi o suficiente pra mim, porque eu fiz o quê? Comprei mais outras. Porque essa aqui não vinha com tons nudes. E eu queria tons nudes. Porque a maioria das minhas roupas são com esses tons. Aí eu fui e comprei essa aqui que vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Juntando com essa da R$16,00, mais 3 que eu tenho da R$19,00 faixas. Pra onde eu vou com tanta faixa, eu não sei, né? É a pessoa quando é consumista. Aí essa aqui vem esse tonzinho de bege, cinza, preto. Eu acho que isso aqui é um café ou é marrom. E esse outro aqui que é o café ou marrom, mas tipo é um nudezinho assim. E branco. Branco eu uso muito, então quanto mais eu tiver, melhor. E pra combinar com essas minhas faixas, eu escolhi essas meias aqui. Se eu não me engano, essas meias não estavam na live. E eu escolhi porque eu gosto muito de treinar com meia um pouquinho alta. E eu achei essa aqui tão interessante, gente. Olha como ela é bonitinha. Eu gostei muito dela. E ela parece ser bem confortável, ó. Estica bastante. Ela parece ser bem confortável. Vem com várias cores diferentes. Essa, a preta. Essa outra cor aqui que eu também não sei se é marrom ou café. Pra mim é a mesma coisa. Essa outra cor que eu não sei também se é marrom ou café. A branca também. E eu gostei bastante desse kit de meias. Eu achei o valor dele ok. Nele eu paguei R$27,00. E vem cinco pares de meia. Além de que é muito estilosinho, né? Pra esse kit aqui, eu vou dar R$10,10. Assim como as faixas que eu dou R$10,10 também. Eu uso muito até. Essa bolsa tava na live. Ela custa R$30,00 em alguma coisa. E eu paguei nela R$16,00. Eu escolhi porque às vezes eu vou pra alguma festa. Que eu gosto de usar uma bolsa pequenininha assim de lado. E eu achei ela bem interessante. E fácil de combinar com os looks que eu uso. Geralmente eu uso muito preta. Com acessórios prata. Por isso que eu resolvi comprar ela. E o preço, gente, tava bem baratinho. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Veio com essa corrente, ó. Parece aqueles cordões. Ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem como é a corrente. E o fecho da corrente é assim. A bolsa não tem lá aqueles materiais excelentes mesmo, não. Mas por R$16,00, né, mulher? O que é que eu vou querer? Uma bolsa de cor por R$16,00? Só se for roubada. Sem condições. Zero condições, mulher. Mas olha como ela é bonitinha, gente. Eu gostei dela. Ela veio bem estruturada. Achei ela até bonitinha, sabe? Ela é bem pequenininha, ó. Menor que um palmo. Como eu falei pra vocês, eu paguei R$16,00 nela. E eu achei um valor ok. Por ela ser tão bonitinha assim, estilosa. E com certeza dá pra sair com ela. Dá pra você colocar um batom. Só não cabe um celular. Mas o batom cabe aqui dentro. Olha que lindinha ela é. Pra essa bolsa, eu vou dar a nota de 9 de 10. Fazem uns mil anos que eu queria um cinto assim. Eu tinha visto algumas meninas lá no TikTok postando uns looks com cintos assim. E eu, gente, eu preciso de um cinto desse pra poder compor look. Porque ele deixa qualquer look assim, estiloso, sabe? Com uma pegada diferente. E olha como ele é bonito. Eu lembro que esse cinto, ele tava na live. Por isso que eu resolvi comprar ele. Ele tava bem baratinho, ó. Olha como ele é bonito. E ele é levinho, tá? Bem levezinho. Aqui na parte de trás, ele regula. O fecho dele é aquele fecho básico mesmo. Aí dá pra você regular e deixar um pouquinho mais apertado ou folgado. Fica a seu critério. Aí fica essa cordinha aqui, essa correntinha. Eu achei ele bem bonito. O material dele parece ser um material bom, porém é bem levezinho. E a nota que eu dou pra ele é 9 de 10 também. E a mãe criativa ataca novamente. Dessa vez, eu escolhi esses cortadores de flor. De flor não, mulher. De folha. É umas folhazinhas, ó. Eu gosto de fazer, tipo, umas panquecas, umas comidas assim diferentes pra ele. E eu corto, sabe? Num formato diferente. E olha que interessante esse cortador. São umas folhazinhas. E aqui ele aperta, ó. Facilita. Você empurra assim, corta. E quando ficar grudado aqui, ele aperta. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, ó, ele aproxima. Eu achei bastante interessante. Eu achei bem legal. Pra esse aqui, eu vou dar 9 de 10 também. Eu tô dando 9 de 10 porque, tipo assim, veio funcionando perfeitamente. Mas não é nada, tipo, nossa senhora, sabe? E vem três tamanhos diferentes. Eu gostei bastante. Eu achei bem interessante. Ainda na mesma vibe, eu escolhi esses canudos aqui. Porque canudo polui o meio ambiente. E esse aqui é um canudo vitalício, né? É só você lavar. Ele é de metal. Eu lembro que tinha falando aqui o material dele. Se eu não me engano, ele não enferruja. Cadê? 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 O babado que sumiu. Ele é de aço inoxidável. Ou seja, não enferruja. E ainda veio com essa escovinha aqui pra você poder limpar. Gente, isso aqui é muito útil, né? Porque acaba que o canudo acumula sujeira dentro. E com essa escovinha aqui, não. Vai dar pra você limpar tranquilamente. Nesse kit, vem dois tipos de canudos. O reto. E esse outro aqui. Pra esse, eu vou dar 10 de 10. Porque eu tenho certeza que eu vou usar muito esses canudos. Também escolhi xuxinhas. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra não estragar o meu cabelo. Porque se tem coisa que estraga o cabelo, é suor. E eu tô nessa fase aí, tentando recuperar meu cabelo. Porque o que estragou não foi nem a química, viu? Porque quando eu dei química, depois eu fiquei cuidando direitinho e meu cabelo permaneceu bonito. Mas, depois que eu comecei a treinar, eu ficava apertando meu cabelo com muita força aqui em cima e deixava as pontas dele molhando de suor. E isso acabou estragando um pouco. Aí eu descobri esse tipo aqui de xuxinha, que ela, tipo, não danifica tanto o cabelo, porque ela é de cetim. Só que a dica é, não aperta demais, mulher. Porque se apertar, vai quebrar o seu cabelo todo. E eu gosto muito desse kit aqui. Inclusive, ele não é o meu primeiro kit. Já é, eu acho que o segundo é o terceiro, porque eu perco muito xuxinha. Pra esse kit eu vou dar 10 de 10, é muito útil. Vocês estão preparados pra essa roupinha de Halloween? Gente, eu botei o filipaque. Olha a roupinha que eu comprei pra Aquiles. Pra quem não sabe, Aquiles é o cachorrinho que minha mãe tem e é como se fosse da família toda, sabe? E eu gosto muito dele. Aí eu vi essa roupinha e eu disse, não, eu tenho que comprar essa roupinha de abóbora pra ele. Gente, olha que coisa interessante. Olha que legalzinho. Não sei se vai caber nele, porque eu acho que eu comprei o tamanho errado. Ele é bem grandão, não sei se vai caber nele, não. Mas olha que lindinho. É muito bonitinho, gente. É muito bonitinho mesmo. Olha que enchimento. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês como é que fica no cachorrinho. Fica muito fofinho. E o acabamento é bem legal, sabe? Não é aquele tecido ruim, não. É um tecido mais confortável, até pra ele querer ficar, né? Eu escolhi no tamanho L. Porém, tem um outro tamanho maior. E eu escolhi tamanho L porque eu achei que iria caber nele. Eu não tenho certeza se não vai caber, né? Pode ser que caiba. Mas eu gostei bastante. Ah, e aqui atrás vem com velcro. Pra facilitar na hora de você colocar. Pra essa roupinha aqui, eu vou dar 10 de 10 porque ela é muito fofinha e veio sem nenhum defeito. Vamos agora de quê? De quê? De quê? De pacotão! Êêêêê! Rasga, rasga, rasga o pacote! Eita, que esse aqui, viu? Tá babado. Essa compra é, tipo, muito aleatória. Tem roupa, tem coisa de cozinha, tem muita coisa diferente. E essa aqui foi 100% da live. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. É coisa que não acaba mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Eita, que é bugiganga! 10, 11, 12, 13... É troço! Vou começar por esse aqui. Pense numa compra aleatória. Esse aqui que eu escolhi é um sutiã, gente. Eu gosto muito de sutiã preto. A maioria dos meus sutiãs são todos iguais, tipo preto e básico. Esse aqui, ele vem com bastante bojo, ó. Não sei se no meu peito vai ficar confortável porque como eu tenho silicone, se eu colocar um sutiã com muito bojo, acaba que ele vai ficar, tipo, sabe, muito grande. Não sei se vai ficar legal. Mas o material desse sutiã aqui é muito bom. Uma salva de palmas pra ele. Gostei muito do material desse sutiã aqui. A alça dele é regulável, ou estica também. E na parte de trás, tem várias opções pra você colocar. Isso é muito bom pra quem tem as costas ou muito larga ou fina demais. Dá pra você regular ele. Pra esse sutiã, eu vou dar 9,5 de 10. Vocês não sabem o que foi que eu fiz nessa compra. Sem querer, eu comprei dois sutiãs pretos. Mas não é igual. Esse aqui é bem diferente, inclusive. Nossa senhora, como ele é grande. Gente, olha que peitão. Ele é muito grande. Ele é muito grandão mesmo. Só que esse aqui, ele tem tipo uns brilhinhos, ó. Eu não tinha nem visto isso. Eu vou aproximar aqui pra ver se dá pra vocês verem. Ele tem tipo um brilhinho. O material do outro parece ser bem mais confortável do que esse. Mas esse aqui também tem um material bom. Não é um material desconfortável, não. Mas o outro parece ser tipo muito bom pra você usar no dia a dia. Pra esse aqui, eu vou dar 8,5 de 10. Só porque eu achei o material não lá, essas coisas todas. A alça dele é regulável, a parte de trás também é regulável. E a mãe criativa ataca novamente. Dessa vez eu escolhi forminhas de coração, de silicone. Só que assim, um segredo pra gente. Eu escolhi assim, não só pra o meu filho, mas pra mim também. Quando eu for fazer assim, meus drinks, sabe? Pra quem acha que eu estou na pior, eu vou estar com meus drinkzinhos de coração, tá, meu amor? Olha que lindo, gente. Eu achei tão interessante, ó. Deve ficar bem legalzinho, né? Os gelinhos aqui de coração. Dá pra você fazer tipo umas sobremesas também, eu acho que fica super legal. E é bem fácil de você desmanchar, ó, porque ele é de silicone. Eu gostei muito desse aqui, pra ele eu vou dar 9,5 de 10. Eu escolhi muitos potes, eu acho que é potes herméticos, herméticos. Enfim, esses potes assim, de organização. Só que esse aqui é de geladeira. Ele é muito interessante, eu vou mostrar pra vocês o porquê. Ó, eu comprei três do mesmo, porque tava muito baratinho na live, e dá pra organizar melhor a minha geladeira. São os potes que eles vêm com tipo um escorredor. Isso é muito útil pra você poder, por exemplo, colocar aqui as verduras ou frutas, escorre, e depois coloca aqui dentro, ó. E fica muito organizado, né, na geladeira, porque fica um potinho padrão. Eu achei ele muito interessante, esses potesinhos. E a tampa dele, veda aqui do lado, ó. Fecha super bem, ó. Pra você guardar suas coisinhas aqui dentro, é muito, muito útil. Pra esses potes, eu vou dar 10 de 10. Eu também escolhi o outro, que ele é do mesmo modelo, só que é maior. Ó, a diferença de tamanho de um pro outro. Esse aqui é maior, eu acho que é como se fosse o dobro de tamanho daquele. E esse aqui, eu escolhi pra colocar coisas maiores, tipo umas verduras que sejam maiores ou frutas. E olha como ele é, gente. Eu gostei bastante do plástico também, que parece ser muito resistente esse tipo de plástico aqui dele. Pra esse pote aqui, eu também vou dar 10 de 10. Agora vamos para os meus pijamas, meus pijaminhas, meus pijamas, meus pijaminhas. Lá no Instagram, eu fico dando bom dia todos os dias, passando vergonha fazendo dancinha de pijama. E eu já tava de saco cheio dos meus pijamas, sempre o mesmo pijama. E eu não vi a hora dessa compra chegar, porque eu escolhi vários pijamas na promoção. Olha que lindo, gente. É um shortzinho listrado e vem com um croppedzinho. Cinza também. Eu achei ele bem bonitinho e parece ser muito confortável pra você dormir assim. E também pra ficar em casa, né? Até porque é um shortzinho, sabe? Bem aqueles tipo samba, canção. Eu não sei nem se fala assim o nome. Esse pijama com certeza vai virar uma ofarda, minha gente. Olha como ele é. Muito confortável. Eu gostei bastante do tamanho dele também. Muito, muito confortável mesmo. Eu tenho certeza que de manhã vai ser só desenrola, bate, joga de lado. Meu Deus, que vergonha alheia. No caso, não é vergonha alheia, né? Porque é vergonha de mim mesmo. Enfim, gostei muito dele. Achei ele muito confortável. Não é transparente. Vestiu super bem. E pra ele eu vou dar 10 de 10. Do mesmo modelo, eu escolhi esse outro aqui. Só muda a cor porque todos os dois estavam em promoção lá na live. Olha que lindinho. Ele é muito bonitinho. Eu escolhi ele tamanho M. E agora eu vou provar pra poder mostrar pra vocês como ele fica no corpo. Esse aqui é a mesma coisa do outro. Mesmo tecido. Não é transparente. É muito confortável de vestir. Olha na parte de trás como fica. Eu gostei bastante dele. Aí, outra coisa. Eu escolhi ele de tamanho M. E pra esse aqui eu também vou dar 10 de 10. E tome-lhe pote. Esse aqui veio bem protegido. Protegido até demais. Eu ia comprar de três tamanhos diferentes. Só que compraram antes de mim nessa live e eu não consegui comprar. Por mais que eu fosse muito rápida, eu não consegui comprar o trio. Mas consegui comprar dois potes. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que interessante, gente, esse pote. Esse aqui eu escolhi mais pra colocar... Como é que eu posso falar? Tipo, arroz, macarrão, esse tipo de coisa assim. Eu acho que fica bem legalzinho e organizado, ó. Ele é muito bonitinho esse pote. É de plástico, tipo um acrílico e parece ser bem resistente. A tampa é de borracha, ó. E ela fecha bem direitinho. Do mesmo modelo, eu escolhi esse outro aqui, só muda o tamanho. E era um trio. Eu tô tipo assim, revolts. Porque eu não consegui comprar o trio. Ia ficar muito bonitinho, ó. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu lembro que um era pra arroz, outro pra macarrão, tipo essas coisas assim. Olha que lindo que ele é. A mesma coisa, o mesmo material. É um triozinho e eu gostei muito dele. Pra eles, eu vou dar 10 de 10. Mais pijama. Esse aqui é de short e blusa. E o material é diferente, sabe? É como se fosse um tricôzinho. Não é um crochê nem tricô, mas é como se fosse um tricô. Sendo que bem fininho. Eu vou confessar pra vocês que eu não gostei muito desse material, não. Ele parece ser até transparente. Eu não sei no corpo como é que vai ficar. Eu pensei que o material era um pouco mais grosso. Mas eu acho que pra dormir ele pode ser muito confortável, né? E é um croppedzinho também. Esse é bem piriguete vibes mesmo. Ele fica bem coladinho e ele tem um pouquinho de transparência. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ele é bem confortável pra você usar no dia a dia também. Eu vou dar pra ele 8 de 10 somente por conta do tecido que eu achei um pouquinho fininho. E por último o meu pijama que é um vestidinho. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra levar um ventinho na bacurinha. Meu Deus, que desnecessário. Mas olha que lindinho que ele é, gente. Eu só tô achando ele muito largo. Eu não sei se vai ficar no corpo muito largo assim. Tem vezes que você quer dormir aquela roupa assim bem fácil de colocar e confortável, pronto. Aí você bota assim esse vestido e vai dormir, mulher. Olha, ele é regulável aqui, ó, na alça. O material parece ser um pouco de algodão. Parece ser bem confortável e fresquinho também. E embaixo ele tem tipo uns babados. Esse vestido me lembra muito, mas muito mesmo a época que eu tive meu filho que eu tava cirurgiado e tinha que usar esses vestidinhos assim. Porque é muito confortável e fácil de colocar. Ele não é nada sexy. É uma coisa assim confortável. Se você quer uma coisa confortável, com certeza esse vestido vai ser muito confortável pra você. Ele é até bonitinho, sabe? Mas tipo, não é lá essas coisas todas, não. Eu gostei dele porque ele não é transparente e é muito confortável. Por isso, pra ele eu vou dar 9,5 de 10. E essas foram as minhas comprinhas da live da Shein. Tô muito empolgada que elas chegaram. Eu tava muito ansiosa, gente. Não tem nenhuma outra compra que tenha demorado tanto quanto essa. De verdade, real, verdadeira. Mas finalmente chegou, né? Vale a pena você esperar porque ela chegou e me surpreendeu muito até. Se vocês gostaram de algum desses itens, deixa aqui nos comentários quais vocês comprariam. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijos!